Novidade, lançamento aqui na Casa dos Estofados. Tem uma peça que é essa que tá faltando aí na sua casa, que é um home theater. Olha a qualidade, olha o design, o acabamento. E eu sei que você tem um preço especial, né, Série? Um preço especial, 10 parcelas de R$ 239,00. Tem o embuia, como você tá vendo, tem mogno, marfim, pátina. Você vem aqui e escolhe a cor que você quiser. E olha, vindo aqui com certeza você vai se apaixonar, porque você decora, redecora a sua casa. São peças de qualidade, design diferenciados, e você merece sim. E pela qualidade, o preço é muito pequenininho. E por falar em preço, a gente vai mostrar essa sala e a mesa com seis cadeiras. Mesa com seis cadeiras, todas aquelas opções de cores, de tecido pra você escolher. Tem acabamento também pra você escolher. 10 parcelas de R$ 259,00. Uma maravilha, você que tem espaço, vale a pena ter assim uma peça como essa aí na sua casa. Os conjuntos estofados a gente nem precisa falar, você sabe que aqui você compra o couro argentino. Que sofá que a gente compra aqui é 100% couro, né, Série? 100% couro. Tudo isso com orientação de decoradora, que faz o projeto em 3D pra você já visualizar a tua sala pronta. Temos tudo o que você precisa pra tua casa, desde o clássico até o moderno, né? Olha, aquela peça bonita demais. Os quadros nós vendemos também. Nós montamos sua casa completa, você vem aqui, deixa a sua chave, que nós vamos deixar a sua casa maravilhosa. Maravilha, gente. As vendedoras são decoradores e a gente vai passar preço de um conjunto estofado de couro. É esse aqui, por acaso? É esse 100% couro, várias opções de cores, 10 parcelas de R$340,00, eu tenho algumas peças. Então você tem que correr o endereço de vocês? Aqui nós estamos na Moca, Avenida Paz de Barros, 1306, telefone 6605-1090, temos o Tatuapé, 6672-2582, nos Jardins 3817768, nossa ponta de estoque 38155855. É a casa dos estofados.